Onde poderemos investir no futuro que queremos, enquanto utilizamos os modelos financeiros que têm como base o lucro de curto prazo? Ao meu ver, é uma pergunta essencial e precisamos encontrar as respostas até o final da cúpula. Essa pergunta tem que ser feita, em primeiro lugar, às grandes instituições internacionais. Eu gostaria que o FMI e o Banco Mundial e a Organização Mundial de Comércio e as Comissões Econômicas e Sociais das Nações Unidas, assim como nossos parceiros de países emergentes, pensem nisso. O mundo não pode continuar trabalhando da mesma forma. O segundo ponto que eu gostaria de esclarecer é que todos temos que trabalhar juntos em prol da estabilização política. O papel do país como uma entidade transparente é essencial. Nossos estados estão avançando, portanto, muito frequentemente são expostos a uma falta de coesão interna. É claro que é importante ter um intercâmbio importante, mas isso não pode levar a um confronto que ignora por completo o bem do planeta como um todo. Eu sou a favor pelo valor da conciliação e o espaço para alianças de valores compartilhados e não promover ou enfatizar fatores que nos dividem. Isso significa uma governança eficaz. Não podemos criar um Estado sólido para o bem de nosso povo, enquanto não transformemos nossas diferenças em uma força para o bem global. As opiniões contrárias são úteis numa democracia e nos ajudam a avançar, mas os conflitos e as discórdias são mortais. Isso, para mim, apresenta uma questão essencial para o desenvolvimento de nossos países, que é o desempenho do Estado. Precisamos ter uma discussão sobre esse ponto tão importante. Excelências, senhoras e senhores, o mundo está atualmente passando por uma grande mudança e passando também por uma turbulência muito grave que pode nos levar a grandes dificuldades. Todos somos interdependentes. Nenhum país rico ou pobre poderá escapar da realidade desses fatos. Ninguém poderá sair dessa situação sozinho. A crise econômica e financeira do mundo industrial está atingindo os países em desenvolvimento e não poupará os países emergentes. O paradigma de incluir o princípio de sustentabilidade em países em desenvolvimento nos dá uma perspectiva positiva e não deve ser visto como uma premonição fatalista. A natureza de relações globais devem e mudarão para o melhor. Se é isso que querem. Eu gostaria de agradecer ao Brasil por suas boas-vindas que nos foram estendidas. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer ao ministro de Meio Ambiente e Civil e Cultura de Togo. Eu gostaria agora de passar a palavra a Sua Excelência Francisco Álvares de Soto, Vice-Ministro de Relações Exteriores do Panamá. Sra. Presidenta, Sra. Presidente, para mim é uma honra dirigir-me a esta Assembleia em nome do Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Ricardo Martinelli Berrocal, e do governo que lidera. Há 20 anos os líderes mundiais se reuniram nesta cidade para decidir conjuntamente mudá-lo. Aprovaram uma agenda de trabalho para o século XXI que examinava os paradigmas cruciais do momento para o desenvolvimento das nações e revisaram as necessidades econômicas e sociais dos nossos povos, além das necessidades de conservar e gerir os recursos para buscar o desenvolvimento. Sra. Presidente, somos uma nova geração de líderes mundiais que veio prestar contas e reafirmar seu compromisso pelo desenvolvimento sustentável. O Panamá concorda plenamente com o secretário-geral desta cúpula, Seasukan. Aqui no Rio, todos devemos alcançar três objetivos, integração, integração e coerência, porque, por definição, o desenvolvimento sustentável passa pela integração dos pilares social, econômico e ambiental com coerência para que estes três pilares, ao invés de entrar em conflito, sejam complementares, pois nenhum está acima do outro e não deve impor no nível nacional ou internacional a agenda de um dos pilares às custas do outro. Isso não contribuirá pela criação de um desenvolvimento sustentável. O Panamá acredita piamente no sistema multilateral e acredita que todas as nações devem discutir e concordar sobre objetivos globais que contribuam pela comunidade internacional para que cada povo, cada nação, respeitando sua soberania e suas peculiaridades, possam contribuir em prol do bem comum do mundo. No final, todos aqui devemos fazer um compromisso firme com essa causa, a desigualdade social e a pobreza, a destruição dos ecossistemas, da fauna e da flora silvestre e o uso de tecnologias não qualificadas como limpas ou sustentáveis são a realidade de todos os nossos povos. E por tudo isso, necessitamos que esta Rio Mais 20 reafirme o compromisso de que, como seres humanos, nós temos com a Terra e aumentem o nível de ambição em prol desses objetivos. além de todos os desafios que enfrentamos, do nível nacional, o Panamá veio ao Rio com uma atitude e uma mensagem positivas que nos permitem seguir acreditando que, apesar dos fatalistas que insistem em ver o mundo, um panorama obscuro, acreditamos que com compromisso e determinação todas as nações e povos podemos sim construir um mundo melhor. Nesse sentido, consideramos que um dos passos mais importantes que devemos dar é reforçar o mandato do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, assim como lançar um novo Fórum Político de alto nível que cuide do progresso do desenvolvimento sustentável em seus três pilares e que acompanhe os planos de trabalho previamente adotados. Da mesma forma, é importante que esse Fórum tenha uma agenda efetiva, produtiva e progressiva e reforçamos o comunicado dos países do Sistema de Integração Centro-Americana no marco desta conferência. Senhora Presidenta, o desenvolvimento sustentável, social, ambiental e econômico, com esse objetivo, o governo do Panamá criou um plano de trabalho que vela pela conservação do meio ambiente, que busca alcançar níveis ideais de emprego com produtividade e eficiência. Para isso, o Panamá criou administração ambientalmente viável sobre a qual fundamentamos o nosso desenvolvimento. Nesse sentido, para garantir o abastecimento suficiente de energia necessária para atender os nossos níveis de crescimento, o Panamá continua identificando políticas que propiciem a geração de energia renovável e mais eficientes, tais como a energia eólica e hidrelétrica. Enquanto nação abençoada por muitas fontes de energia de recursos hídricos, o Panamá acredita que deve promover e proteger essa riqueza natural. Por isso, o Panamá embarcou na tentativa de concluir projetos para assinar a Baía do Panamá, seu sistema de esgotos e água potável da área metropolitana e, obviamente, a ampliação do canal interoceânico, que passa a administrar mais e melhor os recursos hídricos da bacia do canal. Esse projeto aumentará consideravelmente a capacidade de trânsito desta hidrovia e a passagem de embarcações de maior calado. Esta obra-prima da engenharia moderna que culminará em 2014 permitirá a transportação eficiente de um maior volume de carga em menos navios, economizando tempo e distâncias e diminuindo o consumo de combustível. Graças à Rota Verde pelo Panamá, o mundo contará com reduções quantificáveis de dióxido de carbono no setor marítimo. Além disso, nos empenhamos para recuperar as zonas de pesca e conservação marítima. Criamos planos de reflorestamento e estamos estabelecendo estratégias de redução devido ao reflorestamento das florestas. Nesse sentido, queria lembrar que o Panamá é o oitavo país do mundo em termos de biodiversidade. Temos políticas agrícolas sustentáveis que se refletem nos nossos planos de gestão do governo. Agricultura familiar no nível nacional, provincial, local, urbano e rural e mais especificamente em comunidades indígenas junto a programas de educação são essenciais para o desenvolvimento agrícola sustentável. A proteção social e participação cidadã, a proteção do consumidor e dos alimentos, a promoção da nutrição e saúde materna infantil também complementam essas políticas. As instituições de governo trabalham juntas pois temos uma responsabilidade histórica pela conservação e bem-estar humano e só é possível que isso aconteça em um meio ambiente saudável e apto pela vida. Senhora Presidente, hoje venhamos prestar contas com a terra e descobrir como vamos saudar a enorme dívida que temos com ela. Resumindo, o Panamá continuará empenhado para contribuir pelos objetivos futuros que todos buscamos um desenvolvimento econômico dinâmico com melhores condições sociais e um meio ambiente mais saudável. Estes, senhoras e senhores, são os objetivos que pretendemos alcançar para todos os panameños e o governo da República do Panamá continuará trabalhando com firmeza e compromisso em prol deles. Muito obrigada. Eu agradeço o Ministro de Relações Exteriores do Panamá e agora gostaria de passar a palavra à Sua Excelência Cláudia Saleno, Vice-Ministra para Relações Exteriores da República Bolivariana da Venezuela. Obrigada. Obrigada. Muito boa tarde, senhoras e senhores. É uma honra para mim estar aqui representando a voz do comandante e presidente da República Bolivariana da Venezuela, senhor Hugo Chávez Frias e do chanceler Nicolás Maduro Moyes. Senhoras e senhores, como não se pode falar de desenvolvimento sem falar de independência e soberania, devo informar-lhes que nesse momento, enquanto conversamos aqui nesta plenária, se está criando um golpe de Estado contra o governo democrático e constitucional da República do Paraguai. O dia de ontem, os países da região latino-americana expressamos nosso apoio e solidariedade a partir da Alba e da Unasul e agora existe o apoio na República do Paraguai pelos valores mais sagrados da democracia nesta região latino-americana a partir desta plenária das Nações Unidas. Não podemos ficar calados, senhoras e senhores, os convido a dar o nosso apoio ao governo democrático do presidente Lugo, cujo mandato só pode ser mudado pelo povo que o elegeu. Já dizia José Martín, esse gigante cubano bolivariano, as árvores irão enfileirar-se para que não passe o gigante das sete léguas. A humanidade está sofrendo as consequências da imposição de um mau modelo de desenvolvimento esgotador dos recursos naturais e gerador de exclusão, destruição e misérias. O capitalismo está marcado por uma relação equivocada dos seres humanos com a Mãe Terra. O capitalismo e a necessidade de crescimento econômico ilimitado é incompatível com a sobrevivência do planeta. Essa é a conjuntura histórica inédita colocada pela Rio Mais 20. O planeta Terra não aguenta mais e está gritando. Estamos chegando ao que se conhece como o ponto sem volta. Assim, um capitalismo perverso se disfarçou de verde com a intenção de se impor nessa conferência como forma de ecocolonialismo. Mas graças à aliança sólida do G77 da China, as intenções do capital mais perverso, mercantilizador da vida e da natureza, não puderam impor-se nesta conferência. Vinte anos depois da cúpula da Terra é evidente que os problemas ambientais e sociais tenham se agravado. E essa realidade não aceita os argumentos de realismo político dos países desenvolvidos que não estão dispostos a efetuar as transformações necessárias, porque, como eles dizem, suas economias não tolerariam. Em um planeta com recursos finitos, não se pode sustentar o consumismo, não se pode mandar o povo consumir mais para salvar a economia. Este não pode ser o enfoque. Temos que enfrentar e combater essa realidade. É preciso racionalizar o consumo e dar prioridade justa às necessidades dos povos. O modelo de desenvolvimento capitalista depredator não é sustentável, exceto as custas da vida humana no planeta. Já disse Che Guevara, o maior genocida do mundo é o capitalismo. As crises ambientais não se resolvem internalizando os custos para que aqueles que têm dinheiro possam continuar com seus padrões de consumo e produção vorazes e de cobiça. A senhora presidente está vigente o chamado que fez o comandante Fidel Castro em anos 92. Pague-se a dívida ecológica e não a dívida externa. Desapareça a fome e não o homem. Esse chamado não foi ouvido pelos países que hoje querem impor padrões globais de conduta verde e que são os mesmos que com seu modelo irracional, consumista e destrutivo fizeram com que cresça e continue crescendo o subdesenvolvimento e a pobreza, perpetuando a violação mais flagrante à ecologia, inclusive aos direitos humanos. Nosso direito ao desenvolvimento não é negociável. Senhor presidente, é necessário dizer algumas verdades aqui. O norte capitalista buscou um novo acordo para fugir suas responsabilidades dentro do protocolo de Kyoto e descarregá-las sobre o sul, mas não tomou atitude alguma para transformar seu modelo depredador. Na cúpula tão famosa e fatídica de Copenhagen, a promessa insuficiente dos contaminadores do norte foi a mobilização de 100 bilhões de dólares para 2020. Essa promessa não será cumprida. Na conferência de Durban, recentemente, em dezembro de 2011, alguns países europeus indicaram que manteriam seu compromisso com o protocolo de Kyoto. Mais uma vez, promessas vazias. Hoje, há menos de seis meses da conclusão do primeiro período de compromissos do protocolo de Kyoto, não foi feito nenhum compromisso quantificado de redução de emissões para o segundo período de compromissos. Não querem respeitar as obrigações de Kyoto e, entretanto, querem fazer uso dos mercados de carbono para seguir comprando seu direito de contaminar. 20% dos mais ricos do capitalismo do norte consomem 84% da energia do mundo, contaminando o planeta e destruindo seu equilíbrio. O estado de Texas, por exemplo, com seus 23 milhões de habitantes, deixam uma pegada ecológica mais profunda do que toda a África subsahariana, que acolhe 720 milhões de pessoas. Os 19 milhões de habitantes de Nova Iorque deixam uma pegada ecológica mais profunda do que os 766 milhões que vivem nos 50 países menos adiantados do mundo. Falamos, então, de um tema sobre financiamento. Hoje em dia, os países ricos do norte não cumprem com suas obrigações de ajuda para o desenvolvimento e assinalam que não têm recursos para cumprir com suas responsabilidades históricas. Neste foro, rejeitaram a proposta de construir um fundo de 30 bilhões de dólares que seria para apoiar os esforços urgentes de transformação aos países em vias de desenvolvimento. O mundo deve saber o seguinte, o gasto total de defesa dos Estados Unidos da América no ano 2009, naquele ano da terrível cumbre de Copenhagen, foi de quase 700 bilhões de dólares. E, no ano 2012, esse gasto supera o valor de 1,4 bilhões de dólares. 1,4 bilhões de dólares. Os chamados países desenvolvidos preferem mobilizar grandes sumas de dinheiro para salvar seus bancos e não para salvar a humanidade. Preferem colocar grandes sumas de dinheiro em guerras e invasões, ou seja, preferem financiar a morte e não a vida. Isso, senhora presidenta, é imoral, é inaceitável e nós denunciamos. Senhora presidenta, com toda essa evidência de descumprimentos, fica claro que os países ricos, para estes, a erradicação da pobreza não faz parte de seus sistemas de valores, a menos que ofereça uma oportunidade de fazer dinheiro, as mudanças climáticas e a crise ambiental é uma boa oportunidade de negócios. Antes da primeira cúpula da Terra, o mundo fez um passo à multipolaridade. Aqui, há vozes que não se calam. A bandeira ambiental e ecológica não pertence ao capitalismo. por definição e doutrina, a única coisa verde é a cor do papel do dinheiro, o dólar. Para a Venezuela, segue vigente hoje em dia o princípio de desenvolvimento sustentável, com três pilares. A Agenda 21 deve seguir formando parte de um programa para a humanidade para reordenar as relações internacionais e salvar esse planeta. Essa tarefa dos povos do mundo de se apropriar de um novo conceito de economia verde, o colonialismo verde é a agenda da vida. Isso nós deixamos claro nesta conferência com a sólida voz do G77 e da China. Agora, temos que cuidar da correta implementação de nossos acordos sobre a base de nossas responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e desde nossas distintas visões e modelos de desenvolvimento, tal como disse o presidente Hugo Chávez na cúpula de Jonesburgo em 2002. É preciso ter uma nova ética no mundo, uma nova moral e, a partir daí, um novo comportamento de todos. Esse modelo deve ser modificado. Não existe desenvolvimento sem humanismo. Não é possível ter desenvolvimento neste modelo imposto ao mundo. e a Venezuela avança num processo revolucionário com mudanças profundas, levando ao desenvolvimento social, econômico e inclusão social. Essas políticas permitiram que o nosso país, até hoje, tenha ido além do cumprimento com os objetivos do milênio de desenvolvimento e desenvolvido esquemas de integração e cooperação regional como o Petro-Caribe e a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, a ALBA, que são exemplos de esquemas de cooperação não mercantilistas sustentáveis. A energia fóssil é e continuará sendo a principal fonte de energia global no curto e meio prazo. E a Venezuela, em seu papel, de maior fornecedor de petróleo e possuidor das reservas provadas como maiores do mundo, está completamente comprometida com a eficiência e sustentabilidade da produção energética. O nosso país sendo um país petroleiro mantém 70% de sua demanda energética com hidroeletricidade e possui 60% de seu território abaixo de alguma figura administrativa de proteção ambiental. Então, já temos esse compromisso. O novo programa, proposto pelo presidente Hugo Chávez para o período 2013 até 2019, contém um capítulo integral dedicado a este objetivo histórico. Contribuir com a preservação da vida no planeta e a salvação da espécie humana. Senhor presidente, o paradigma ambiental do século XXI deve ser humanista, produtivo e diversificado, permitindo aos povos escolher de forma soberana e no marco do princípio de autodeterminação, o modelo que mais se adapte às suas particularidades. E, neste sentido, gostaríamos de felicitar o Brasil e especialmente a presidenta Dilma Rousseff, pois contamos com um documento que abre uma possibilidade de avançar de forma coletiva até o futuro que precisamos e não apenas até o futuro que alguns querem. A senhora presidenta já disse é o libertador Simón Bolívar. Nós vimos com frequência um punhado de homens livres vencendo impérios poderosos. Isso nós conseguimos nessa cúpula. Então, seguimos com esse ditado inspirador. A Venezuela continuará prestando a sua voz com coragem para dar esperança à vida e à humanidade. Muito obrigada. Eu agradeço a vice-ministra de Relações Exteriores da República Bolivariana da Venezuela. Gostaria de lembrar a todos que o tempo de contribuição nessa plenária é de cinco minutos. Agora, eu gostaria de dar a palavra à sua excelência Silvia Rebora, que é da delegação da Argentina. Obrigada. senhoras e senhores chefes de Estado e de Governo, senhoras e senhores ministros e delegados e senhora presidenta, agradecemos e parabenizamos o governo do Brasil por sediar pela segunda vez o cenário do Rio de Janeiro para essa grande conferência e promover a produção de um documento equilibrado e próspero para o futuro. As ideias centrais que inspiraram a Cúpula da Terra, que foi realizada nessa mesma cidade há 20 anos, estão plenamente vigentes. Estamos aqui para honrar os princípios acordados, então, e revisar de forma crítica a sua implementação, assim como para renovar nosso compromisso com as gerações futuras. A Cúpula do Rio de 1992, na ocasião, acordamos que todos tinham direito ao direito de gozar de um ambiente saudável, equilibrado e apto para o desenvolvimento urbano e concordamos também que esse desenvolvimento deveria ser sustentável. Também concordamos que o desenvolvimento sustentável demanda reunir aspectos de crescimento econômico, desenvolvimento social, proteção ambiental e deve ser inclusivo. Não obstante, a dúvida continua pendente. Os destinatários do nosso esforço nessa cúpula seguem ainda mais necessitados. Hoje, sou portadora de um chamado da presidenta do povo argentino para que todos os países aqui reunidos adotem medidas concretas, claras e globais para retomar o caminho ao desenvolvimento sustentável, buscando erradicar a pobreza por meio de objetivos ambientais, econômicos e sociais. Na cúpula da terra, concordamos que todos os países têm responsabilidades comuns em matéria do meio ambiente, mas também estabelecemos que tais responsabilidades são diferentes. Desde então, com esforço, a Argentina tem voluntariamente implementado políticas e medidas financiadas quase em sua totalidade com orçamento nacional para avançar a direção do desenvolvimento sustentável. Reafirmamos o princípio das responsabilidades comuns, no entanto, diferenciadas, um princípio que desde duas décadas atrás integra com justiça a lógica negociadora em matéria ambiental. Não podemos igualar a responsabilidade dos países à hora de contribuir ao desenvolvimento sustentável. As obrigações de cada país, econômicas, sociais e ambientais, a nível global, devem corresponder ao seu desenvolvimento, com suas circunstâncias específicas e com suas diferentes responsabilidades históricas. Outro dos princípios centrais que se encontra na interseção dos três pilares do desenvolvimento sustentável é a plena soberania de cada país sobre seus recursos naturais. Sabemos que as potencialidades de nossa generosa geografia são capazes de satisfazer todos os nossos habitantes e trabalhamos seriamente para isso. O maior é um desafio muito grande, mas a decisão política é igualmente firme e clara. E com essa ideia, recentemente, conseguimos recuperar para todos os argentinos a nossa principal empresa petroleira. E também com essa ideia, que é o marco da disputa de soberania com relação à questão das Ilhas Malvinas, que rejeitamos às atividades unilaterais britânicas na zona disputada. Essas atividades são contrárias às resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas e incluem a exploração dos recursos naturais e renováveis, assim como não renováveis. O pleno exercício do poderio soberano compreende o dever de proteger o ambiente. Assim, o entende a Argentina como seu território na totalidade dos espaços marítimos sujeitos à soberania e jurisdição. As medidas de gestão baseadas nessas áreas não são novidade recente para o nosso país e conseguimos empregá-las em sua totalidade na nossa plataforma continental para a proteção de nossos recursos sedentários e seus ecossistemas associados. Essas ações foram levadas a cabo em plena conformidade com a Convenção das Nações Unidas sobre o direito ao mar, instrumento que regula todas as atividades que se realizam no mar e há poucos dias cumpriu três décadas desde sua abertura e assinatura em 1982. Os espaços marítimos que estão sob a jurisdição nacional, as medidas de manejo baseadas em áreas seguem sendo um objetivo proclamado em várias cúpulas internacionais. No entanto, não é possível passar de palavras para ações, porque com a comunidade internacional continuamos sem ter articulado um regime multilateral, inclusive o que permita a adoção desse tipo de medidas. Antes, fiz referência aos esforços voluntariamente enviados pela Argentina para avançar em direção ao desenvolvimento sustentável. Eu gostaria de adicionar que o desenvolvimento dos últimos anos no meu país tem sido extraordinário, mas não o fizemos pensando em impor nossas políticas às outras nações. Acreditamos que não existe um modelo único de desenvolvimento aplicado a cada uma das nações da Terra, mas acreditamos sim que o dever comum de cada homem e cada mulher tentando em cada país para cada povo é o crescimento que tem uma inclusão social. Acreditamos também que a parte essencial desse desenvolvimento é a criação de trabalho decente que permita recuperar a dignidade dos que menos têm. Não acreditamos em modelos únicos, modelos próprios ou alheios. Sem dúvida, a mesma ideia de modelos únicos implementada de forma irresponsável causou muitos danos e precisamente levou a um atraso do avanço ao desenvolvimento sustentável em países como a Argentina. A fiscalização externa tipicamente associada aos modelos considerados universais também não é o único caminho para garantir as responsabilidades de cada país na implementação de suas políticas de desenvolvimento sustentável. Surge hoje no debate mundial a ideia da economia verde. Sua definição ainda não tem um consenso internacional e, portanto, também ainda não existe uma certeza sobre as vantagens e desvantagens das medidas que se propõem com essa denominação. Por isso, não aceitamos que a proposta de uma economia verde derive de um protecionismo verde, nem fomente políticas que constituam restrições encobertas do comércio internacional e discriminações arbitrárias e injustificadas. Também não acreditamos que a economia verde deva substituir o paradigma de um desenvolvimento sustentável. Por isso, será apenas possível conceber uma economia verde como uma ferramenta mais para o desenvolvimento sustentável que cada país soberanamente poderá utilizar em função de suas necessidades políticas e prioridades nacionais. Em qualquer caso, qualquer política ou projeto inspirado na chamada economia verde e qualquer outro esquema de transformação dos processos de produção e consumo deverá contar com os necessários meios de implementação e deverá garantir o fluxo de investimentos e transferência de tecnologias levadas aos países em desenvolvimento pelos países desenvolvidos. Outro tema de debate nesse fórum que eu gostaria de mencionar é o marco institucional para o desenvolvimento sustentável. Entendemos que a solução não se encontra em criar mais estruturas supranacionais que poderiam colocar em perigo a eficácia do sistema e o alcance do objetivo ambiental, social e econômico. Mas mesmo assim, acreditamos que nesses tempos de incerteza econômica global não é recomendável gerar novas organizações caras e, pelo contrário, nós insistimos pelo fortalecimento de instrumentos e organismos que já foram estabelecidos, como o próprio PNUMA, de forma que não há concorrência com agendas semelhantes ou cotas de poder burocrático. Estamos dispostos a trabalhar no seio da Assembleia Geral das Nações Unidas de modo inclusivo e transparente para avançar na identificação dos objetivos do desenvolvimento sustentável. É necessário que o processo que lançamos se encontre fortemente enraizado nos princípios que nos guiaram desde 1992 no direito internacional e que se nutra dos avanços de conhecimento científico e tecnológico e, especialmente, que se disponha dos meios para sua implementação. também é imprescindível pensar em conjunto sobre como compatibilizar os futuros objetivos de desenvolvimento sustentável com os objetivos do milênio adotados há dez anos. Senhoras e senhores, a Argentina assumiu um claro compromisso político para contribuir ao sucesso dessa cúpula e, para tanto, trabalhou de forma construtiva dentro do G77 e China e também neste plenário. No plenário, temos uma forte vocação multilateralista e estamos aqui para ajudar com essa cúpula que ela dê uma renovada mensagem com esperança que vincule o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, a proteção ambiental especialmente contribua decididamente à erradicação da pobreza. Os destinatários da conferência são, ou pelo menos deveriam ser, os países com menos recursos e, por isso, o equilíbrio deverá se inclinar a favor dos mais desfavorecidos historicamente, evitando, assim, espalhar crises econômicas e financeiras quando essas surgem no mundo desenvolvido. Estamos aqui no Rio com a certeza de que ainda faltam grandes temas a serem acordados, grandes decisões a tomar e mais coragem e força para levá-las a cabo. Essa é a nossa responsabilidade não só frente aos que estão aqui hoje, mas também frente às gerações que estão por vir. O Rio nos brinda uma oportunidade a de passar a ações e acordar a ações que dirigam e orientem os nossos povos a um destino melhor, mais justo, mais equitativo, em conclusão mais humano. Essa é a nossa questão pendente. Finalmente, enquanto continuamos com políticas baseadas em prosperidade e riqueza de poucos países à custa dos pobres da pobreza de muitos, a dúvida continuará pendente. Muito obrigada. Agradeço a representante da Delegação da Argentina. Ouvimos o último palestrante. Agora, continuaremos com o debate após o final dessa reunião. A conferência agora fará eleição dos oficiais, além do presidente. Convido a reunião a continuar. Entendo que existe um acordo geral para designar Tania Verdi-Ragus da Croácia como secretária-geral da reunião. A reunião deseja designar Tania Verdi-Ragus da Croácia por aclamação. ficou decidido assim. Em nome da conferência, parabenizo a senhora Tania Verdi-Ragus da Croácia como secretária-geral da reunião. Tania Verdi-Ragus Tania Verdi-Ragus Amém.